Perto Quero Estar Junto aos Teus pés Pois prazer maior não há Que me render e Te adorar Tudo que há em mim Quero Te ofertar Mas ainda é pouco eu sei Se comparado ao que ganhei Não sou apenas servo Teu amigo me tornei Te louvarei Não importam as circunstâncias Adorarei Somente a Ti, Jesus Sim, Jesus Eu perto quero estar Perto quero estar Junto aos Teus pés Pois prazer maior não há Pois prazer maior não há Que me render e Te adorar Tudo que há em mim Quero Te ofertar Mas ainda é pouco eu sei Sim, Senhor Se comparado ao que ganhei Já não sou mais servo Teu amigo me tornei Te louvarei Te louvarei Te louvarei Não importam as circunstâncias Adorarei Adorarei Somente a Ti, Jesus Eu Te louvarei Te louvarei Não importam as circunstâncias Não importam as circunstâncias Adorarei Somente a Ti, Jesus Não importam as circunstâncias Adorarei Somente a Ti, Jesus Obrigado.